Nunca pensei que isto me fizesse tanta falta, meus amores. Não há pepa hoje, tá? Tenham um bocadinho de bom senso, não é? Acabámos de passar por cenas horríveis e vocês querem que eu meta a pe... Olá, eu sou o Pepa! Esta é a minha pequena mod barbie, esta é Inês Camões e este é o panleiro do Parras! Está-te a foder! Filhos da puta! Sério? Sério? Olá! Meus amores... Como é que é? Epá! Já nem sei fazer streams, meu! Já nem sei fazer streams, guys! Ora bem! Pessoal! És um vendido, só leio verdades! Eu tenho aqui muito para falar convosco! Finalmente, CRL! Fico muito feliz que tudo se tenha resolvido, bro! Claro que sim, mano! Claro que sim, bro! Beijinho na nádega à esquerda e palmada na direita! Ah, que lindo! Obrigado! Guys! Bem-vindo de volta, seu caralho de menor que 3! Foda-se, mano! Eu nem... Eu nem sei o que dizer, meu! Eu nem sei o que dizer, meu! Guys! Filho da puta! 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 Dava com a testa na fivela do teu cinto agora, repetitivamente. Obrigado por estares de volta, caralho! És lindo, meu filho da puta! Pessoal, vai! Eu não quero emocionar! Eu já vou agradecer toda a gente! Eu não sou mal agradecido! Mas eu tenho que dizer algumas coisas! Vou parar a música! Tenho que dizer algumas coisas antes de começarmos! Tá bem? Algumas explicações, o que é que se passou! O que é que ainda se vai passar, tá bem? Por favor, isso não! Pessoal, é o seguinte! Quem quer que seja que está por trás disto que me fizeram, ok? Eu não consigo perceber a razão! Tentei inúmeras vezes! Filho da puta! Filho da puta! Não, não, não! Pessoal, deixem-me falar! Barata, peço desculpa, mano! Peço desculpa ter dado skip! Deixem-me falar! Deixem-me só dizer o que tenho a dizer! É que eu não consigo parar os alertas, meu! Não! Eu não sei o que é que fez, ok? Peço desculpa, peço desculpa! Eu vou dar skip a todos os alertas! Eu preciso mesmo dizer isto tudo! Que é para não perdermos o fio à meada! Para vocês saberem o que é que se passou e o que é que vai passar! E pronto! Então, conforme indica... Não sei... Rapture, para, seu filho da puta! Ladrão do caralho! Como ia dizer? Eu não sei o que é que levou a fazer isto, tá bem? Eu pensava... Que o amor... Eu pensava que o amor que eu fazia... Também não é mau! Também não é mau! Também não é mau! Mas o... Caralho! Fuck! Eu pensava que o amor que eu fazia... Já tinha sido percebido pela maioria das pessoas, ok? E... Aparentemente não! Aparentemente não! Aparentemente não! Ofendi alguém! Pá, não sei! Estou-me a cagar! A pessoa que fez isto tentou ter algum protagonismo da minha parte! Nunca recebeu uma palavra! Nem nunca vai receber uma palavra! Porque não sei o que tenho que falar com ele! São as autoridades! Já temos uma série de informação! Quero agradecer a quem me ajudou! Não vou dizer quem! Mas temos muita informação, pessoal! Eu tenho uma amiga na Polícia Judiciária! Entrego-lhe as coisas! E não sei o que vou falar com ele! São outros! Eu sou tranqui! 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 Porque o que fizeram não afetou só a mim! Afetou a minha família! E não estou a falar em dinheiro! Porque já disseram... Ah! Falas do cunha-mor! Mas não és o mesmo! Não! Não, ok? Porque levar-lhe a DOS num router de tal forma... E esta merda! Portanto, a TV, o telefone e a internet Vêm tudo da mesma máquina! Os meus pais ficaram sem TV estes dias, está bem? E acho que uma pessoa que está acamada não merece estar o dia todo a olhar para o teto! Portanto, é só... É mais por isso... É mais por isso do que por mim! E pá! Streams! Toma cagar! Trabalho! Eiter, meu! Eiter! Nunca vos menti! 194 dias desempregado! É o que eu estou neste momento! Nunca vos menti! Não tenho trabalho! Ok? Neste momento a stream é o que me paga as cenas! Tá? E isto aqui não é comparável à situação do cunha-mor! Não me fodam! Tá? O que eu falei foi dos rifantes! Foi algo que alguém mandou de livre e espontânea vontade e depois tirou! É uma coisa totalmente diferente do que vir para a Twitch fazer uma livestream não sei quantas horas a pôr um banner a correr a dizer preciso de dinheiro! É uma coisa totalmente diferente! Portanto, não me fodam! Eu não vou dar exposures! Não vou dar! Não vou dar! Nem quero ouvir falar desse nick! E peço-vos! Se vocês gostam de mim, não deem valor a esse nick! Nem falem desse nick! O que ele quer é atenção! Tá? E eu atenção dou à minha namorada que não tenho e à minha família que estimo muito! Tá? Foi tempo que eu passei mais com a minha família com os meus amigos! Não estou arrependido! Serviu de lição! Vou aprender! Para a próxima posso-vos garantir! Não acontece! Tive que fazer algumas alterações! É verdade! Mas não vai acontecer mais! Pelo menos daqui! Estou muito mais salvaguardado agora! Faz-se trils! Vou continuar a fazer a minha cena! Hã? Se eu ofender alguém peço imensa desculpa! Não é essa a minha... Estás a falar muito! Hã? Desculpa! Eu vou continuar a fazer a minha cena! Se eu ofender alguém peço desculpa! Não é nunca! Nem nunca será! Algo que eu faço para denegrir a imagem de ninguém! Para fazer mal a alguém! até por exemplo Legend Boy vocês sabem o quanto nós brincamos nos vídeos dele e ele gosta de mim e é meu amigo portanto não me fodam e está aí uma merda aí no chat quando vocês entram Marias Amélias aqui não vocês gostam comigo, eu próprio gosto comigo quando vou à praia tentam-me empurrar de volta para o mar e mandam-me baldes de água que ele vai morrer mas eu não sou uma baleia uma pessoa que não tem humor e não se consegue rir dela própria é uma pessoa que para mim não está a viver já está morta portanto puta que pariu vou continuar a fazer a minha cena e quero agradecer a toda a gente que me ajudou não vou especificar porque para já não sei se eles querem que eu diga o nome deles e quero agradecer a todas as mensagens que vocês me enviaram enviaram muitas mensagens de apoio eu agradeço, não respondi a todas porque era impossível mas obrigado, acreditem eu nunca pensei ter tanta gente até porque vocês estão aqui 2.240 2.000 são botes são botes? eu paguei meu eu paguei e eu paguei e eu paguei os botes para no canal boom paguei cara, juro tá? portanto, não estava à espera agora fora de merda não estava à espera obrigado isto é uma cena que vai ficar para trás agradeço também a quem tentou dar exposure e a quem fez vídeos a ajudar mas o que é certo é que se calhar em outras situações o Zoylac já sofreu disto a Zana já sofreu disto o Zé da One já sofreu disto e quantos outros já sofreram e se calhar não tiveram tanto exposure e tanta ajuda como eu eu não mereço somos todos iguais na Twitch não é para eu ter mil pessoas a ver e outra ter a 100 que merece mais ou menos somos todos iguais eu ajudo quem posso nunca faria mal a ninguém e repito vocês nunca me ouviram dizer mal de quem está a fazer isto ou quem fez nunca me ouviram dizer ah, vão lá, dêem 8 nunca porque essa não é a minha cena tá? e quero que vocês tipo, mandem isto também para trás das costas a minha costa quem me erra sem nos bois é isso porquê vou dar o skip peço desculpa mata-patos tá? temos uma ideia de como nós como me apanharam o IP mas se não volta a acontecer tá? não volta a acontecer estamos protegidos JETO filho da pata filho da pata mano filho da pata sempre em frente boi, quero-te foda-se pessoal, já vou agradecer ai, que caralho tá? e para a próxima Barbie que me queiras dar DDoS sua pega tá? diz-me na cara mas só vou um escadote primeiro sua pigmeu pigmeua qual é qual é o feminino de pigmeu? qual é o qual é o feminino de pigmeu? pigmeua? pigmoa? pigmona? pig... sabe o que é que rima com pigmona? esfregona sabe o que eu ia dizer o que? cona? não, aqui não se diz as neiras pessoal obrigado bem-vindos há muita coisa para ver muita coisa para contar amiguita? is ito? foda-se filho da pata foda-se filho da pata ganda-se quero é que tu te foda-se comigo meu gordinho gostoso foda-se guys obrigado a sério tenho muitas coisas que queria ter feito na semana passada e este fim de semana nomeadamente vermos a zona j todos juntos humm Vamos fazê-lo. Em princípio sexta-feira. Não marquem nada. Vamos todos ao cinema. Ainda vou fazer a scene do cinema. Mas vamos todos ao cinema. Olá, Alimed! Beijinho, querido. Hum... Pronto. Vou ler aí, então, as coisas que tenho para ler, aquilo que tenho para agradecer. Esta parte vai ser muito secante, mas eu não posso deixar de agradecer a toda a gente que me ajudou neste período difícil e que, mesmo eu estando offline, me deram apoio. Sim! Porque há malucos para tudo. Pichudo, beleza, é no fim de semana. Não sei se é sábado, se é domingo. Portanto, pessoal, não façam hashtag main de ninguém. Não vamos expor essa pessoa, nem vamos lhe dar tempo de antena. O que eu vos peço é o seguinte. Se estão chateados por alguma forma com alguém por essa pessoa vos ter feito mal, Eu acredito no karma. Eu acredito no karma. E acho que o próprio destino vai encarregar-se de conduzir essas pessoas àquilo que elas merecem. Portanto, se alguém vos fizer mal, vamos fazer um acordo. Vocês vão fazer bem a dobrar a outra pessoa que gostam. Está bem? Vai lá! Corno manso de merda. É verdade. É verdade. Eu sou um bocado de corno manso. A questão é que já passei por muitos. E... E... E é isso que eu quero, mano. É isso que eu quero. Bom, eu quero agradecer. Entro na stream e é um spam de 112. Não sabia que estava no call center do Sistema Nacional de Saúde. Uau! Nojo de tete. Só putos estúpidos para aturar esta merda. Caraca. Mas valia levar DDOS. Filha de uma grande... Sequilha mãe de ninguém. Filha de uma grande puta. Estrezo, mano. Bem-vindo de volta. És o maior de... Obrigado, minha querida. Bom, como eu ia dizendo, tenho que agradecer aqui algumas pessoas. Antes de continuarmos, aliás, esta live stream. Portanto, eu peço imensa desculpa. Eu vou estar para aí dois ou três minutos a falar. Já tive mais. Portanto, que se foda. The Real Axiom. Obrigado pelos 5000 bits. Há quatro dias atrás. Não te pude agradecer, mas és lindo. Setirp. 5€. Obrigado. Afrodite. 1500 bits. Obrigado. Foi mais ou menos nesta altura que a minha stream caiu. Regal. 5€. Obrigado. Depois temos vários subs. It's Chloride. Mandenge. Bruno Sundays. Wolfarin. Felborn. Pato Gamer. Também o Zeng. O Gavin. O Black Pegasus. Isto é subs e resubs misturados. Peço imensa desculpa, que são demasiados. Brisinger. Gubarino. Machadox. Também a Miss. E o Tugas. RAF41. Obrigado a toda a gente. Depois temos aqui o Nharro, que deu 20€ há um dia atrás. Mano. What the fuck, bro? Bite off. 10€ para o KFC. Mano. Cotes old. 50€, mano. Isto foi off-stream. Pessoal, eu não quero que me deem dinheiro. Só quero que me apoiem. Se acham que eu mereço. Mais nada. Aqui vai-me ajuda para pagares os 500€. Não precisas agradecer. Tu ajuda-nos a rir. Nunca te preocupes. Nunca te esqueçamos de ânimo. Estou animado. Jimmy, obrigado pelos 20€, mano. WTF. Cartão não é preciso, bro. Já estou orientado. Neste momento, acho que não posso dizer mais nada. Acho que está tudo bem. Darkzone, obrigado pelo ouço. Água temperada. Obrigado pelos 4 meses. Tuga TV. 6 meses. Foxy. 5 meses. Magalhães. 7 meses. 7 meses. Jimmy. Com 50€. Faz a boca comigo. Me tira a boca dessa solidão. Dava com a testa da fivela do teu cinto agora. Repetitidamente. Obrigado por estares de volta. És lindo, meu filho da puta. Foda-se, mano. Deixa eu chamar loucos, mano. Evox. Obrigado pelos 8 meses. It's 3 meses. Faz a boca comigo. Já. Me tira a boca dessa solidão. Puta. Barata. Pelos 10 meses. Pelos 10 euros, aliás. Obrigado também por aquilo que falaste comigo no Insta, mano. Palavras como as tuas fazem boas de ouvir. Mardo, obrigado pelos 10 euros. Rapture, 9 euros. 3 meses. És lindo, CRL. Martinho, 11 meses. Dreamwalker, obrigado pelo Prime. Zeca, obrigado pelos beats. Mr. Cutter, obrigado pelo Prime. Martinho, obrigado pelo gift à Barbie. 9 meses, Barbie. Já nasceu. Obrigado. Batapatos, obrigado pelos 3 euros. Anónimos, 50 euros. Mas que achas malucos, mano. Sempre em frente, boi, quer-te. Batapatos, fico listo às voltas. Mano, obrigado. És lindo, caralho. Obrigado. Anónimos, foda-se. A não sei o que dizer, meu. Breezinger, 6 meses. Obrigado pelo resub. Killer of God, 10 euros. Obrigado. 13, obrigado pelos 7 meses. Inês, obrigado pelos 4 meses, minha querida. Army, obrigado pelo resub com o Prime. Maneirizinho, 13 euros. Amo de caralho. És linda. És uma das melhores pessoas que eu conheço. O cara não trata deles, foda-se tudo. És linda. By the way, tens umas mamas fantásticas. És a minha lésbica favorita. Não sei se ela tinha dito. Também acho que não conheces mais nenhuma. Pois não. Pedro. Pedro está conhecido. É uma lésbica. Uma lésbica que tu conheces. Pois, confirma-se. Não há. Forsk. Obrigado pelo sub. Zé Cabilio. Obrigado também pelo sub. Martinho, 1 euro. Podemos fazer bem aos médicos e enfermeiros que vão tratar dos gajos que fizeram... Epá, não digas isso, mano. Obrigado. Diogovski. 1 euro e 45. Olá, eu sou o Diogovski e vim para este meio dar todo o meu dinheiro provimento do YouTube. 10 segundos. Lata a flaca puta de parve, não digas isso. Espera, o que é que vamos expor? Vamos expor esta merda. Estamos a obedecer a ouvir isto. Tanaka, obrigado. Ai, Afrodite. 500... Afrodite. Para! De gastar dinheiro comigo. I'm in it. Obrigado, minha querida. Um beijinho. Espero que estejas bem. Hoje não falámos... Porque pronto, estive a comer umas gajas. Sabes como é que é a minha vida. Uh! E já está. Agora sim. Acabou. Aqui está ele porque és o entertainer que és. Continua assim. Sex. Onde é? É de ti, meu? Desculpa, Moraes. Desculpa. Por não dás rir sub. És lindo, caralho. Obrigado. Pessoal, obrigado por toda a gente que está aí. Fora NarBD. Obrigado também por um franho. Filho da pata. Filho da pata. Filho da pata. Filho da pata. Olá, lindo. Mano, obrigado, Tiago. Vocês têm que parar, guys. Está bem? Têm que parar. Eu não quero... Eu não quero ser um caso de caridade. Tiago Rebelo. Obrigado pelos 10 euros, mano. E por tudo. És lindo, caralho. Espero que a vida corra bem. Para sempre. Vocês todos merecem. Bom. Machadox. Para quando não alto e serena. Era bom, não era? Diz lá. Mandanga pegando pelos 5 meses, a porra. És o preto mais bonito dessa stream. Menos o Zé. O Zé também é um preto bonito. Vamos ser sinceros. Bom. Estou cansado, mano. Faz amor comigo. Me tira do cu dessa solidão. Olha, queria te mandar para o caralho. Que te foda, porra. Pessoal, não deem publicidade, está bem? É agora a sério. Obrigado. Ainda não... Ainda não comprei o equipamento do Benfica, guys. Porque está esgotado. Está bem? Mas eu não me esquece aí. De quem doou para comprar o equipamento para o meu sobrinho. Nós vamos comprar e tirar. Quem dá a foto? É. Vai tu, veres para lá. Zé, tô... Filho da pata. Oh, caralho. Filho da pata. Filho da pata. Filho da pata. Já tinha saudades tuas, seu caralho. Vamos, Piedro. Piedro! Mãe, vai pegar uma luz. Conceição, linda. Eu não sou teu sub-infundimento, mas a pobreza toca a todos e eu consigo escolher os errados. Espetas de tudo bem já. És uma inspiração para mim, és o maior. Mano, obrigado. Zeta! Tá tudo bem, cara. Velho da pata! Velho da pata! Chega! Velho da pata! Guys, guys, chega! Caridade. Isto é para a Fundação Moraes, Putas e Vinho Verde. Mais vinte... Ah, hoje, chega! Sempre no apoio, grande abraço. Mais vinte euros, mano. Chega! Não quero mais nada, mano. Eu estou feliz de estar aqui. É tudo o que eu quero. Só quer estar aqui. Comer porcas. Já que não há porcas, ao menos estou aqui. Sou 50% feliz. Dizem aqui, ai, hoje. Obrigado pelos cinco meses. Mr. Ramon, obrigado pelo sub-an. Todos os dez euros, mano. És maluco. Canal do Gui Sem Bits. Ah, que safoda, não é? Bom, guys! Pode dizer que me amas? Estou tão feliz por estares de volta. Eu não consigo dar de honesto. Ainda tenho um oi para o almoqueado. Mas eu não deprei nada. Claro que te amo! E espero que estejas bem. Estas indo, meu amor. Era capaz de te encostar no tablet do meu carro. E fazer-te cocegãs nas paredes anais. É. A mim me coceguei me rocei nos bois. Podem-me dar um morro que não dói. Estou mais é boas é congelado. Esta merda não vai acabar, mano. Não vai parar. Vê lá, se fazes uns reacts. O Ruptor já está com a carteira vazia e está tão desesperado que até mete merdas do tege. O homem está a contar os trocos. Habituou-se a 8 mil euros mensais e tu fodeste o esquema todo. Compra, mas é um equipamento do Estrela. Do Estrela Madura? Podem-me dar um morro que não dói. Estou mais é boas é congelado. Ai, meus amores. Eu amo bastante caralho. Neste, gordizinho, agente, resto dos conas do tete, começo eu. Hoje é partir esta merda toda. Não sejam C.O.N.A.S. Riegel, obrigado pelos 3 euros. O que é que se passa? O Warrior Flash vai ficar com o super euro. Já senti a tua falta, meu cabrão, menor que 3. Pessoal, está tudo bem. Faz amor comigo, faz amor comigo. Já passou. Ou pelo menos acho que já passou. Vamos ver. Putas, isto não vai parar, mano. Mr. Paul, yes, és o maior moróis, nunca fazes ter esse maco e nada, mãe. És o melhor streamer da Twitch. É. É. Vês, não vê? Ficaste para a duela em disc challenge. E tô, filho da pátia. Vai ter e dá frio porro. Filho da pátia. Pessoal, obrigado a todos. Agora a sério. E acho que fostes de ferir-as e inventaste isso tudo. Quando for grande, quero ser como tu. Serquilha não é caridade. Uau. Espraguete, mano. Eu não me esqueço da skin que me deste, mano. Eu não me esqueço da skin que tu me deste, bro. Ainda no outro dia eu vou falar de ti, meu. Como é que é possível teres-me dado a minha skin de sonho? Do nada. Eu sou novo aqui. Depende. O meu pai morreu há dois meses. Miguel Ramos, lamento, mano. Foda-se, mano. Só quem passa por essas situações é que sabe a luta que é. Bom, morais, não é de 20 minutos. Não, mano. Não, não, não. Quer fazer até às 11, mais ou menos, guys. Porque, reparem. Estes dias foram muito complicados, meu. Eu não consegui fazer nada. Chegou a ponto... Chegou a ponto... De eu não conseguir, tipo, estar em casa... E ter que tocar viola, mano. Estamos todos felizes por estar aqui e por estares aqui. Epá, hoje em mim já chega. Mais 9,96 euros. Chega. MUNHETA, 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 MUNHETA. Farfas! Que caridade, caralho. É reconhecimento isto. Ai, querido. Caneta de status, mano. Abernation era o nosso palhaço favorito. Voltou para animar as noites e os nossos espíritos. Grande abraço, felicidades, as melhores, tudo bom. Mano, obrigado, Abernation. Sou sincero, voltei mais rápido do que eu pensava. Ok, pensava que voltava lá para a sexta. Mas pronto. Bom. Pessoal, eu não tenho nada para fazer. Não tenho nada para fazer, gays. Ah, estamos fodidos. Não, estava com medo. Estava com medo. Estava com medo. Porque reparem, reparem. Eu estou numa situação, não é? Eu sou um boneco. Sou uma voz. Faz amor comigo. Me tira logo dessa solidão. Eu já não sei o que é que está a bater aí, meu. Betralectsac. Bem-vindo de volta. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Minecraft, já vamos, já vamos, já vamos. Deixa eu tentar aqui curtir. Foda-se, agora não para, mano. Obrigado por salvar essa vida. Pega dinheiro. Mereces, obrigado por todos estes anos de entretenimento. Foda-se, mano. Obrigado, sonho. A sério. Está muito complicado. Dois meses a dar miscrito. Eu não consigo ler um tabuco. Eu não consigo ler. LH. Lia menor que 3. Ganda army. Dois meses a dar misclic. Obrigado pelos 500 bits, meu. Seja malucos. Estavas a streamar dos dados móveis, meu. Achas que eu estou a streamar dos dados móveis? Isso era para dar ganda fake, né? Ganda fake. E eu não sei se vou abaixo. Atenção. Pessoal, eu não sei se vou abaixo. A mim me custa quem me recebe nos bois. Podem-me dar um morro que não dói. Eu estou a manter a bueda congelado. Vou para o telhado. Livre de 12 horas para compensar este tempo todo. Se calhar, sábado. Se calhar, sábado, mardo. Mano, obrigado pelos 3 euros. Mania que obrigado pelo sub. E se calhar sábado faço livestream 12 horas. Ainda não sei. Quando estão rifando de um dólar, quanto é que tens de pagar? Depende. Ok? Então é o seguinte. Se for Paypal, em princípio não pagas muitos. Mas se for com cartão de crédito associado a uma conta que é utilizada para pagamentos, a taxa são 16 euros por cada transação. Podem ser 10 euros em 10 transações de 1 euro. Eu vou pagar 170 euros. 16 por cada transação. E 1 euro por cada transação. Tá? Sexta para sábado sai a beta do COD. É para o caralho. É para o Edshot. Alguém joga COD, meu? What the fuck, meu? Regal, obrigado pelo euro. És lindo, filha da puta. Faz há uns 10 meses. Mano, obrigado. Ai sim? Obrigado pela dica. Uau, 13. Uau. 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 Cala-te e vai Minecraft. Pedro, é o teu primeiro warning. Ninguém me manda calar. Só a tua irmã é que me manda calar e é quando me encosta a cona na boca. Portanto, vai te calmar-me um pouco. Eu não levas o pano. De 10 meses juntos. De amo-te muito, minha coisa fofinha e es linda. Mua as agama. Vai já, minha coisa linda. Minha mano, mano. Morais, admiro-te pela grande pessoa que és. Apesar de tudo que se tem passado. É verdade, mano. Continuas com atitude positiva e incentivas os outros a serem melhores. Sempre. Bem-vindo de volta à hashtag rei. Ah, meu querido. Obrigado, mano. É sério. És lindo. És lindo, porra. É o papai vai ter todo mentir. Eu tenho mentir. Porra. Faz amor comigo. Faz amor comigo. Mentira, não acontece a solidão. Uau. Bom. Só. A net já tá boa. Já sim, senhor. Já tenho outro ISP. Tenho proteção a dar como um pau. Comigo comigo. Mentira, não acontece a solidão. Se fizeste live de 12 horas é o meu dia de anos. Pô, Mariana. Tu, é? Não. 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 Enganei-me, cara. Toma-teia. Boa-teia. Congelado. Apontilhado. Acho que não devias esquecer as suas origens. Isto tá muito fraquinho. Seus coners de merda. What the fuck? O que é que foi, Riegel? Para de me dar dinheiro. Bate-cel. Toma lá dinheiro para esse culto. Mereces tudo bom. Boa sorte para a tua vida. Grande beijo na nada e a esquerda. Uau. Ok. Obrigado, mano. Pelas 2,63€. Bom. Guys. Então. É o seguinte. É o seguinte. Morais o dublador. Pá, agora calma. Não vou já parar isso. Primeiro temos que fazer outras coisas. Sexo, por exemplo. Oliveira. Olá, lindo. Olá. Queres um sexo na praia? Aburnessio. Obrigado pelo sub. Bem-vindo. Pepa. Já pus a Pepa, Braus. Já pus a Pepa. Duas vezes. Pessoal. Tenho uma ideia. Tenho uma ideia, guys. Peraí. 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 Peraí, guys. Tenho uma ideia. Acho que vocês vão gostar. Estão a streamar do telemóvel. Leiva. Ai, 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 ai. Não, a Pepa já pus-me. Não vou pôr duas vezes. Isto é estúpido. Não é? Se isto for uma stream estúpida, não é? Vamos ali ter que o G. Ora bem, onde é que está essa merda? Está aqui. Ora bem, onde é que está essa merda? Caralho, meu. Espera aí, guys. Eu tenho aqui uma cena para nós vermos todos juntos. Está um pouco. Acho que vocês vão perceber que é bonito, ué? By the way, acho que já temos 90 mil seguidores aqui na Twitch, o que é estupidamente um bom. Também não gostam quem me recebe nos bares. Portanto, obrigado. Podem-me dar o morro que não dói. Estou mais é boas e é congelado. Papatilhado. É, é ser forte nos vários sentidos. Ei! Podes falar com o Ruptor para ver o meu canal de YouTube de música, muitas sem copyright. Estás a falar cedo ou não? Sou perdente. O Impact é um corner especialmente sobre o... Ok. E estamos todos contigo, eite, porque és tipo Deus. És grande e estás em todo lado. Uau. A mim me gostam quem me recebe nos bares. Pessoal. Podem-me dar o morro que não dói. Estou mais é boas e é congelado. Papatilhado. Já estou a brincar muito com esta merda, Moraes. Acho que já chega esta mesma opinião. Já chega, Riggle. Já chega. Vamos foder porcas. Os dois, mano. Pode ser? Eu e tu. Tu vais à frente. Tu és giro. Eu sou tipo o carro vassoura, mano. Vou atrás e rebento os gás todos. Bom, guys. Faz amor comigo? Faz amor comigo? Me tira de acontecer a solidão. Era aí, pessoal. Eu já vos vou mostrar uma coisa. A Zona J é sexta-feira. A Zona J é sexta-feira, guys. Sexta-feira.